Fala galerinha, tudo beleza? Eu estou precisando de uma mesa para deixar aqui nessa parte de baixo. Uma mesa para fazer reunião de família, fazer um churrasco, comer, almoçar e tudo mais. Eu tenho duas opções, comprar uma mesa ou fazer. Algum tempo atrás aqui em casa, eu fiz uma obra, aí sobrou bastante tábuas, vigas, caibro. Aqui atrás tem tábua, ali tem algumas vigas. Eu vou pegar essas madeiras e construir uma mesa, beleza? Nesse vídeo eu não vou ensinar passo a passo. Eu assisti alguns vídeos no YouTube para aprender a fazer a mesa, vou deixar eles aqui na descrição do vídeo. E nesse vídeo vocês vão ver algumas etapas dessa construção, beleza? Então se você gostou da ideia, já deixa o likezão para fortalecer. Primeiro de tudo vamos começar a fazer o pé da mesa. Vou fazer o pé da mesa em formato de um X, assim ela abalanga a mesa. Tranquilo? Então sim, bora começar. Para fazer um pé da mesa eu vou utilizar aqui dois cargos. Eu poderia antes de fazer o pé da mesa cortar eles, deixar do mesmo tamanho. Mas isso não é necessário, porque eu vou ter que cortar depois futuramente de novo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera, vai ser um corte em cada madeira para uma entrar dentro da outra, certo? Ou seja, eu vou fazer um corte até a metade dessa madeira, um corte até a metade da madeira de baixo, para que um encaixe dentro da outra. Aqui você pode ver com detalhes como ficou a marcação que eu fiz. Olha só. O corte vai ser feito só até aqui no meio da viga, beleza? Então observe só a realizão do corte. Terminei aqui de fazer o encaixe. Vamos ver se as tábuas vão encaixar uma na outra mesmo. Olha só. Olha só. Uma encaixa na outra perfeitamente. Olha só que fica bem reto aqui. Deixa eu virar do outro lado também. Olha só do outro lado também. Agora sim, vou aproveitar e cortar essa parte podre aqui desse pau e a parte podre aqui da outra viga também. Se eu cortar reto assim, essa parte não vai parar certinha no chão, certo? Para fazer o pé certinho da mesa, galera, vou colocar um pau aqui. Aqui deste ponto até este ponto aqui de baixo, aqui no meu caso deu 45 centímetros, certo? Daqui até aqui deu 45 centímetros. Fiz aqui uma marcação. Então, desse mesmo ponto até aqui no outro lado da outra madeira tem que dar 45 centímetros também. Aí você pega alguma coisa reto, aqui peguei um pedaço de madeira, coloquei aqui no ponto que deu 45 e aqui no ponto que deu 45. Aí, galera, a gente pega aqui algo, pode ser uma canetinha ou um lápis e fazemos aqui uma marcação. E vai ser bem aqui, então acho que a gente vai realizar o corte para que seja a parte que fica relando no chão. Agora vamos decidir o tamanho da mesa, certo? Aqui, ó, recomendo que vocês coloquem um pau alinhado aqui com o pé da mesa e coloquem a trena com zero ali na pontinha. Aí vocês pegam outro pau e colocam aqui em cima. Aí vão esticar a trena. Observe só. Prontinho, ó, a mesa aqui tem um metro, beleza? Agora ainda eu posso conferir a medida, vendo se daqui até aqui nesse outro ponto, se tem um metro também. Aqui no meio, eu conferi novamente para ver se tem um metro. Aqui desse canto até o outro canto para ver se novamente tem um metro, beleza? Então, tudo sob medida, a gente vem aqui, ó, faz a marcação e vamos realizar o corte da mesma maneira que fizemos aqui embaixo. Vocês já aprenderam. Meus amigos, como vocês estão vendo aí, isso aqui é uma madeira que já foi utilizada, tem bastante tinta aqui. Então, eu vou dar uma lixada para retirar a tinta e também as rebarbas, beleza? Realmente, depois de lixado, não parece a mesma peça. Olha só que bacana que ficou. Agora, eu tenho mais uns pedaços de caibra ali. Ó, tá ali na parede ali do lado. E atrás tem outro. Eu vou fazer uma outra peça exatamente igual a essa daqui. Como vocês podem ver, eu já terminei de fazer o 2X. Vou pegar um deles, pôr na bancada. Agora, eu vou fixar essas duas madeiras utilizando o parafuso. Vocês sempre me perguntam nos vídeos, Fabrício, de onde você adquire suas ferramentas? Galera, eu tenho patrocínio da loja Banggood. Por exemplo, isso aqui é uma parafusadeira nova que eles me enviaram. Muito boa, por sinal. Se você tiver interesse, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Beleza? A mesa vai ter 90 centímetros de largura. Porém, esse X aqui tem apenas 50 centímetros. Então, eu cortei um caibra aqui da sucata. Vou pôr aqui em cima. Dividir certinho a distância que vai ficar sobrando para cada lado. Aqui em cima, para facilitar, eu já fiz um furo com a furadeira. Dois furos aqui e dois furos aqui. Agora, eu vou fixar utilizando o parafuso. Como que eu faço para esconder a cabeça do parafuso aqui dentro da madeira? Primeiro, eu pego uma broca fina, um pouco menor do que a rosca aqui do parafuso. Aí, eu faço o furo. Fiz aqui os dois furos. Depois, eu pego uma broca bem mais grossa, mais próxima possível aqui da cabeça do parafuso. E faço apenas um leve furo aqui em cima. Bem superficial, apenas para entrar a cabeça do parafuso lá dentro. Como vocês podem ver, já finalizamos aqui uma perna. Agora, eu vou repetir o mesmo processo com a outra. Como vocês podem ver, aqui eu finalizei os dois X. Um tinha ficado um pouco maior do que o outro. Aí, eu serrei um pedacinho lá embaixo para que eles fiquem do mesmo tamanho. Beleza? Como que eu vou unir esses dois X? Eu vou uni-los utilizando aqui mais uma viga. Essa viga tem 1,70m de comprimento. Já cortei aqui as pontas. Tinha uma ponta podre aqui, acabei retirando. E também vai ser necessário lixar essa madeira. Aqui, eu fiz dois furos com uma distância de 5cm. E aqui na ponta da viga, também fiz dois furos com uma distância de 5cm. E vou unir as duas partes utilizando o parafuso. Terminei de apertar bem forte os parafusos. Começou a chover aqui, olha só galera. Pingando água ali na capa da piscina. E enquanto está chovendo fino, eu vou continuar aqui a gravação. Agora vocês vão continuar vendo a construção desse ângulo. Porque aqui é uma área coberta, aí não molha a câmera. Como eu preciso ensinar o vídeo até domingo, já é sexta-feira à tarde. Então, eu vou continuar mesmo na chuva fina. Aqui vocês estão vendo, praticamente a base toda da mesa já está pronta. Deixa eu dar um giro aqui, 360 ao redor dela, para vocês verem. Galera, 100% perfeita não fica, tá? Se vocês olharem aqui de lado, aqui ficou um vãozinho. Porque eu fiz aqui na máquina manual, o ideal era ter serra de bancada e várias outras ferramentas. Mas eu capuchei bastante aqui, olha. Vocês podem ver que ficou alinhadinho. E o pé aqui está fechado. A minha ideia era reforçar esse pé para mesmo não cair. Mas, aqui ficou muito reforçado, olha. Olha, fazendo força aqui, olha. Ficou bem firme, olha. Olha, vou fazer força aqui e vocês olhem lá. Certo? Então, é bem difícil mesmo, porque ficou muito pesado. Isso aqui é madeira de peroba. Com a base pronta, agora eu vou selecionar ali três tábuas boas. Aquelas tábuas são de 30 cm por 3 m cada uma. Vou selecionar três delas, beleza? Vocês vão vendo aí no vídeo, eu já retirando alguns pregos, algumas rebarbas. Tem umas que estavam bem sujas, eu vou lixar para ficar bem caprichado. E aí E aí E aí Caso vocês tem interesse de realizar um curso de conserto e manutenção de celulares para ter aí uma renda extra, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode cadastrar seu e-mail e receber 4 aulas gratuitas, beleza? Prontinho meus amigos, a mesa já está finalizada, eu gostei bastante do resultado, olha só que bacana que ficou. Vale ressortar que é uma mesa feita com tábuas velhas, estava todas cheias de tinta, com alguns pedaços podres, foi feito o lixamento, a pintura e olha só que bacana galera, ficou um baita de um mesão. Deixa eu ver se consigo erguer aqui a câmera. Eu vou dar um giro aqui, se você não deixou o like, deixa aí para fortalecer com o canal, se não é inscrito, clique aqui embaixo em inscrever-se. Olha só que bacana galera. Eu demorei no total 5 dias para fazer essa mesa, confesso para vocês, se não estivesse filmando, até em 2, 3 dias tinha terminado. Se esse vídeo tiver bastante like, eu filmo a construção do banco também, beleza? Pessoal, likezão para fortalecer, vou entrar, já está escurecendo aqui e muito obrigado por ter ficado até o final.